Oi galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, vou mostrar aqui a vocês, vindo aqui nessa localização no mapa Como é que vocês fazem pra conseguir o torço que vai ajudar vocês Que é basicamente um casaco que vai ajudar vocês a proteger contra o frio Vai dar mais proteção contra o frio Então, vocês vão ter que entrar nessa caverna aqui Já vou mostrar minha localização pra vocês novamente Eu vou estar aqui, nessa caverna E galera, chegando aqui, vocês podem recuperar ali se estiverem precisando fogo E se estiverem dormindo também, porque aqui tem água E vocês vão pegar danos de frio mais rápido Deixa eu mostrar aqui minha localização novamente E vocês querem ir pra lá, é de boa Isso aqui não dá, mas tá de boa Vambora, a gente vai nadar mesmo Se vocês estiverem precisando, é o que eu tava dizendo Vocês podem se esquentar ali na fogueira, ali atrás E é tranquilo Agora daqui, eu vou pular pra lá Porque basicamente o que vocês vão ter que fazer aqui é continuar nadando Isso Vou pular pra lá Vou pular pra lá E continuar Vocês já estão vendo ali uma fogueira, o que significa que vocês podem recuperar Pode se esquentar naquela fogueira que tá ali na frente Beleza Isso E vocês podem se esquentar nessa fogueira aqui Basta vocês ficarem aqui no tempinho e se esquentar Vou fazer um corte, enquanto eu vou me esquentando aqui Ok De boa Fiz um corte ali, porque tava recuperando um pouco E vocês basicamente o que vão ter que fazer aqui é Vocês vão acender Pode ser uma tocha, pode ser uma flecha Vocês acendem aqui E agora com esse fogo vocês vão ter que acender Esse Tá aqui De boa Podem avançar com o outro pro outro lado Esse que tá aqui Que é de boa Tem um interruptor ali do outro lado, galera Pra poder abaixar a água Que eu não mostrei aqui pra vocês Vou mostrar aqui agora Esse interruptor que tá aqui Ok Se ele começar a subir Olha, a água vai subir Vocês pulam nele que a água desce Pra poder não apagar os outros que vocês já acenderam E por último vocês vão acender aquele que tá ali na ponta Esse aqui Fazendo isso Agora abre aqui no meio e vocês já conseguem empanhar o tosso Beleza? Que vai tá aqui É de boa Depois é só equipar ele E assim vocês vão ter mais proteção contra o fio Beleza? Então é isso aí galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês por ter assistido Quero pedir os likes e comentários de vocês Até o próximo vídeo Valeu Falou Eu vou nessa e fui E aí E aí E aí